Muitas notícias que afetam o nosso agronegócio e quem está com a gente para analisar esses temas é a advogada especialista em direito ambiental e diretora aqui do Agromais, Samanta Pineda. Boa noite, Samanta. Seja bem-vinda. Boa noite, Samanta. Boa noite, Raíssa Salema. Boa noite a todos. Muita coisa hoje, né, Raíssa? É isso aí. A gente começa, inclusive, falando, Samanta, sobre o novo alerta das Nações Unidas a respeito do avanço das mudanças climáticas. A ONU garantiu. O mundo está ficando sem tempo para evitar uma catástrofe. Vamos conferir. Esse é mais um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. É um painel que reúne cientistas do mundo inteiro. Já em 2007 foi vencedor do Pernambuco da Paz. É um painel absolutamente científico, que não tem nenhuma espécie de ideologia ou de interesse político específico, mas o que deixa muito claro esse painel é que, em primeiro lugar, o tempo está se esgotando, mas se esgotando de uma forma extremamente acelerada. Não se trata apenas de mais um alerta internacional, não. O que o próprio IPCC diz, basicamente, é que isso pode ser, sim, a última chance de reverter esse processo de mudanças climáticas. Quais são algumas dessas conclusões? Primeira delas, de que, basicamente, a atividade humana foi a grande responsável pelas mudanças climáticas nos últimos 200 anos. Se existia alguma dúvida, não, esse é um processo normal do planeta, etc. Não. Os cientistas confirmando, de uma forma categórica, que, sim, a atividade humana foi central na transformação do clima nos últimos 200 anos. E algumas projeções extremamente preocupantes. Uma delas é de que nós vamos chegar, entre 2030 e 2035, a ter uma temperatura anual um grau e meio acima da era pré-industrial, que é justamente um marco absolutamente crítico dessas mudanças climáticas. Ou seja, não vai acontecer lá em meados do século ou em 2080, não. Vai acontecer daqui a pouco. Na verdade, já entre 2030 e 2035. Então, essas são algumas das projeções. Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo vivendo em áreas de risco em termos ambientais. E, claro, um apelo dos cientistas e da ONU para que, claro, os governos atuem de forma imediata para reverter essa situação. Samanta, essa afirmação é até um pouco impactante, né? O mundo está sem tempo aí para evitar uma catástrofe. É necessário realmente alertar dessa maneira? Qual a sua avaliação aí sobre esse pronunciamento da ONU? Aquele chamado colapso climático que está bem próximo, né? Exato, gente. Nós precisamos analisar de duas formas. Primeiro que o Jamil aí falou de uma coisa de que existia um questionamento a respeito de que, ah, mas isso é um processo comum, é um processo cíclico da Terra de esfriar e de aquecer, e nós não temos como evitar isso porque é normal. Houve o IPCC, é um painel intergovernamental, como disse aí o próprio Jamil Chad, que ele é composto por muitos cientistas estudiosos que concluíram, e esse relatório que saiu agora é o relatório 6. Este relatório concluiu que, sim, é um processo natural o aquecimento global, mas está acelerado depois da Revolução Industrial por conta de gases que emitimos nos nossos processos industriais, principalmente na geração de energia, que são provenientes da queima de combustíveis fósseis, a maioria desses gases, não todos, e eles criam uma espécie de uma bolha em volta da Terra que faz com que a radiação passe, bata na superfície da Terra e não consiga dissipar o calor, por isso chama-se efeito estufa. O que a gente tem, e inclusive saiu matéria em grandes e importantes jornais hoje, nesse relatório de muito impactante, Raíssa, é que o marco aí, o ponto a que se pretende chegar é de até um grau e meio a mais, que seria o tolerável, o não catastrófico para o planeta, na temperatura média da Terra. Só que, segundo esses estudos, a infraestrutura que já existe, baseada em combustíveis fósseis, ultrapassaria este marco de um grau e meio. Então, é preciso desfazer algumas coisas, é preciso tirar investimentos, cancelar licenças, subsídios, todo tipo de apoio à queima de combustíveis fósseis, senão, de fato, não vai dar tempo. Acredito piamente nisso e a gente vê isso na seca, que a nossa lavoura de milho, de soja, tem visto aqui no Sul, no excesso de chuva que a gente vê todo o começo do ano por aí, no frio e no calor intensos que temos passado, furacões, sem dúvida. Os eventos climáticos extremos estão aí para mostrar para a gente que existe aquecimento global. É preciso fazer algo urgente, né? E políticas públicas para incentivar isso de forma mais... O Brasil está fazendo, né, Salema? É, de todos os países unidos, né? Não tem como, né? É, o Brasil tem um papel muito importante porque nós temos a nossa base energética não fóssil e nós temos a nossa agricultura super pouco impactante perto da agricultura dos climas temperados. Então, o que a gente precisa, como Brasil, diante deste relatório alarmante é se colocar no papel de cobrar. Nós temos energia limpa, a gente está indo para biometano, etanol, nós temos toda a forma de proteção de rios com APPs, com unidades de conservação, com reservas legais e o restante do mundo. Onde estão suas APPs? Onde estão seus biocombustíveis? Por que não compram o hidrogênio verde do Brasil? É verdade. E o melhor� salvação do Brasil... Até o fim.